Oi galera, hoje a dica da Nutri é sobre hipoglicemia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa coisa chata que às vezes acontece inclusive no meio do treino e você não sabe o porquê e nem o que fazer. Então fica ligado nesse vídeo. A hipoglicemia nada mais é do que a falta de açúcar no sangue. Então é o corpo respondendo a falta de açúcar no sangue. O que que acontece? Às vezes você não se alimentou muito bem, às vezes você não comeu a quantidade de açúcar suficiente, às vezes você comeu, mas há muito tempo e aí não aguentou. Em determinado momento o corpo começa a sentir falta daquele açúcar e por uma reação natural, uma reação de defesa, o corpo começa a entrar no sistema de proteção. O que é esse sistema de proteção? Ele começa a te dar sintomas de desmaio. Então primeiro vem aquela fraqueza, aquela tontura, a vista começa a escurecer e algumas pessoas chegam realmente a desmaiar, exatamente pela falta desse açúcar. Quem são os candidatos a terem um quadro de hipoglicemia? Pessoas que são diabéticos, né, porque naturalmente já tem um problema metabólico que leva a uma dificuldade na entrada da glicose dentro da célula. E pessoas que se alimentam mal. Existe aí também um terceiro grupo entrando no rol dos candidatos, que são as pessoas que praticam o jejum intermitente, que podem também vir a ter em determinados momentos quadros de hipoglicemia. As pessoas que se alimentam mal, podem desenvolver hipoglicemia por conta daquela questão que eu falei, né, às vezes ela não tem açúcar suficiente, comeu há muito tempo, ou comeu coisa errada. Então é muito comum de acontecer, às vezes a pessoa come, por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro, ela comeu pão com queijo e presunto, 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, ela foi pra academia achando que tava bem alimentada, chegou na academia, teve uma hipoglicemia e passou mal. Existe uma diferença muito grande entre comer e nutrir-se. Pra você se nutrir, você tem que comer coisas corretas, né, coisas saudáveis. Então, por exemplo, no caso dessa pessoa, se ela comeu 7 horas da manhã, foi treinar 10 e teve um quadro de hipoglicemia, isso significa que o corpo dela precisa de refeições nutricionalmente melhores e talvez numa quantidade maior. Então, ela poderia ter se alimentado 7, 9 e meia, faria um outro lanche, iria treinar, e aí o quadro de hipoglicemia seria evitado. Tenho crise de hipoglicemia, já tenho naturalmente a glicemia muito baixa, o que é que eu tenho que fazer? Tem que ter açúcar sempre nas refeições. Ah, eu vou fazer o quê? Açúcar simples? Eu vou comer coisas com carboidrato simples? Não! Vai comer carboidratos complexos, mas numa quantidade adequada. E pra isso, você tem que ir ao nutricionista, pra ele fazer todo o seu planejamento alimentar. E aí, por exemplo, pode ser uma batatinha doce antes do treino, um café da manhã, uma tapioca com ovo e frango, mas isso é muito particular, como eu estou dizendo, isso é uma coisa individual. Tô falando um exemplo aqui bem generalista, na verdade. Exemplo, passei mal na academia, o que que eu faço? Primeira coisa, né, se chegar a desmaiar de fato, tem que fazer todo aquele procedimento, deitar, levantar as pernas pra poder melhorar o fluxo sanguíneo, pra poder ir oxigenando o cérebro e voltando ao normal aos poucos. Mas para que os sintomas sejam cessados, tem que ingerir açúcar, não tem como essa, tem que comer alguma coisa. E aí, por exemplo, ah, vai dar água com açúcar. Água com açúcar, gente, ela não é feita pra curar nervosismo, pra tratar de mal-estares. Ela é feita pra colocar açúcar na célula, então num quadro de hipoglicemia ela vai ser útil. Um sachezinho de mel que muitas vezes, inclusive, as pessoas dão na academia, vai ser útil no quadro de hipoglicemia. Tem pessoas que têm hipoglicemia tão severa que precisam comer bobagens, né, entre aspas, produtos industrializados, pra poder melhorar mais rapidamente. Como o que, por exemplo? Um refrigerante, um bombom de chocolate, coisas do tipo. Mas isso eu tô falando de quadros mais sérios e que, obviamente, não é pra ninguém sair por aí comendo esse tipo de coisa se tiver uma hipoglicemia. Mas os quadros de hipoglicemia, eles precisam ser avaliados. Então, quem sofre com essas crises frequentes, é interessante que procure um médico endocrinologista pra fazer o acompanhamento e dosando a glicemia, acompanhando os hormônios relacionados ao seu metabolismo, pra que tudo fique bem controlado. No caso do jejum intermitente, existem muitas variáveis a serem consideradas. Inclusive, a gente já vem falando em vídeos anteriores a respeito disso no meu canal também. Vocês vão achar alguma coisa a respeito. Mas, quando se está fazendo jejum intermitente, lógico, obviamente, que você pode ter um quadro de hipoglicemia. Você pode se sentir fraco, tonto, passar mal. Não chegaram ao desmaio propriamente. Por quê? Porque você tá passando muito tempo sem se alimentar. Mas existe uma diferença entre o jejum intermitente, feito de qualquer jeito, e o jejum intermitente de verdade. Quando se faz um jejum intermitente de verdade, existe todo um cálculo feito, pensado. Qual vai ser a última refeição antes daquelas longas horas em jejum? Então, se você é uma pessoa que sofre naturalmente de hipoglicemia e vai fazer o jejum intermitente, isso já tem que ser levado em consideração. Talvez se você tem, frequentemente, quadros de hipoglicemia, você já seja uma pessoa que provavelmente vai ser excluída do jejum intermitente. Porque não pode ser nada que leve você a mal-estar, né? O jejum intermitente é uma técnica, é uma estratégia que auxilia nas dietas, no treinamento. Mas é algo pra ser saudável e não pra fazer mal pra ninguém. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também. Mas, teoricamente, é possível sim programar dentro das refeições alimentos adequados pra que você não sinta nenhum tipo de mal-estar. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, as suas sugestões pros próximos vídeos. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal Saúde e Superação. E também, passa no meu canal e dá uma olhadinha em Nutrição Descomplicada. Se inscreva no canal e acompanhe todos os nossos vídeos. Oi, gente. Eu sou a Agatha Crischa, do canal Nutrição Descomplicada. E hoje a gente vai falar sobre a penta. Você que gosta de... Você que gosta de comer penta no café da manhã. Traga pra mim. Eu adoro.